Música A população da Caota e do bairro do Atira está aqui a desenterrar este arroz eterno para poder... Esta é a realidade que as famílias estão defendendo, pobreza extrema. Música Música Eu estou aqui a fumar agora, cacuço. Minha renda, eu vou fumar cacuço. Está saindo na Lagoa do Zango, ele vai beber. Na Lagoa, na Vala, além de Zavala. Pode ir, pode ir. Rapaziada, rapaziada. Rapaziada, rapaziada. Rapaziada, rapaziada. Rapaziada, rapaziada. Ei, está saindo muito cacuço. Aí tem uma mamala no mundo. Eu vou babalar no fundo. Ele levou aquele que? Um saco, um pão, um pão, um pão. Meu Deus. Eu ando até assim. Olha essas crianças. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. E aqui a malta gostaria de ouvir o defensor das crianças. Exato. Mano G, vamos lá. Portanto, Mano Álvaro, encostar esses homens à parede ao esquecimento deles, sabe? Nós em Angola temos uma brincadeira muito séria que brinca-se com as pessoas. Então, você vê um general das forças armadas, você vê um militar aí fazer campanha eleitoral, menores de idade, a engraxar em seus sapatos. Por isso, o artigo 80 da Constituição angolana, no ponto 5, diz que é proibido, menor de idade, em idade escolar, trabalhar. Então, aquela situação que nós estamos a ver dessas crianças, o laborinho foi numa igreja e ele disse que esses problemas que acontecem com as crianças estão a ser abusadas no seio da família, isso tudo não sei o que. Não. Existiu mesmo... Há um estudo que nós fizemos com uns estudantes da Universidade Católica que diz mesmo que na década de 90 não houve leis sobre as crianças. Ficaram assim. Há quem fazia e desfazia e desfazia das crianças e não havia nada. Então, isso se tornou um costume. Então, hoje, essas imagens são chocantes. Mas, infelizmente, depois da guerra, as pessoas que mais sofrem o terror, que pagam por tudo, a insatisfação, a frustração dos adultos, são as crianças angolanas. Hoje eu recebi um vídeo, meus irmãos, altamente chocante, brutal. Quer dizer, os jovens estavam a jogar bola na zona. Estavam a ouvir um choro de um neném. Mas o neném aqui está chorando. Abriram a fossa, tiraram o feto, ainda com a circundina na barriga. Eu não consegui mandar muita gente que é altamente sensível. Aquilo estraga todo dia. O bebê estava na fossa. O bebê cresceu ali. Ficou uns dias na fossa. Ainda com a circundina na barriga. Na nossa terra. E você tem o Presidente da República a falar da FAF. E se você criticar profundamente e vimentemente, vão te dizer que você está a desrespeitar o Presidente da República. O símbolo da nação. Mas aquele neném que lhe encontra... E depois é assim. Isso passa na televisão pública. Passa nas redes sociais. Que eles, quando abrem a boca até o Procurador-Geral da República. A primeira coisa é as redes sociais. Mas as coisas que vêm da rede social do ponto de vista negativo, eles não rebatem. Os nossos adultos são altamente irresponsáveis. São frios. São maus. São piocos nazistas. Os adultos angolanos. São piocos nazis. Chegam na televisão. Nem sequer impõem uma posição. Nós temos instrumentos legais. No Parlamento Angolano tem o Grupo das Mulheres Parlamentar. Mas uma zungueira morreu. Não vão falar nada. Nós temos... Estão a falar. Fala-se da mulher empoderada. O empoderamento da mulher angolana. Não é para ajudar aquela mulher desnecessitada. Não. É a agenda dos machistas da União Africana. É a agenda. Porque aquela senhora da Nigéria. Que se impõe, que choca com a NATO. Não foi empoderada pela União Africana. A diáspora é que votou ela. Eu esqueci o nome dela. Por isso é que ela está ali. A mulher empoderada angolana não é sensível a outra que não tem poder. Você não vê elas a falarem. Você não ouve a Dalva, Ringote e Allen a vir falar de... Das das minhas que são abusadas sexualmente. Do nível de miúdas que ninguém andou a... A dar um acompanhamento que estão a morrer aí nos hospitais à toa. Então, infelizmente, nós temos uma sociedade de adultos altamente, cronicamente insensíveis. Quanto à questão da criança. Mas insensíveis mesmo. Então, esse é mais um daqueles problemas. Até essa imagem. Trouxe uma imagem que está aí a correr muito. Uma das grandes fotografias que os ocidentais se pavorniam e gostam muito. De que na Somália. Aquilo que simboliza a somalização. De um menino já sem força. E do Abutre, né? O Abutre. Também parece que está a refletir. Vou lhe comer mais. Ele tem mais que para lhe comer. O Abutre está sempre à frente de mim. A espera que o miúdo morra para que depois então possa aqui. Sim. Eu fui a Málaga com o meu filho. E os espanhóis estão a perguntar se esse bebê é africano. Eu disse, esse bebê é africano? Não, não pode. Esse bebê não é africano. Porque nós estamos já vendo o comboio. Estamos já vendo ali aqueles que... Eu disse, então, o problema é que os que vêm pôr aqui na Espanha 250 mil dólares para poder ter a nacionalidade espanhola. Só os líderes africanos que andam nesses transportes públicos e se gabam. Ai, aqui as coisas funcionam. As pessoas têm... Mas o papel que está ali colado à frente deles. Eles não conseguem ver que as nossas crianças são diabolizadas. São vendidas como anjos para morrer. Meu comentário é pela fora. É pela fora. Eu já vi pessoas até comerem rato. Resumindo e concluindo, é pela fora. Essa cambada de demônios tem que sair da governação do país. Acha que é positivo? Olhamos para esse tipo de coisa. Nós que temos filhos, os macos não lhes doem. Nós que temos filhos, temos sobrinhos. Quando você identifica que o ambiente para o teu filho é aquele. O teu filho vai ter que brincar com essa criança que está traumatizada desse jeito. É pesado, mano. É muito pesado. E ainda bem que estamos aqui a fazer esse exercício. Falou muito bem com o Manu Xica. Falou muito bem o Manu Cruz. Nós temos que começar a ter mais sensibilidade. Porque é pesado. Esses delinquentes que estamos a ver hoje. Essas pessoas frias, sem capacidade humana que estamos a ver hoje. São esses miúdos que comeram arroz assim no passado para frasear. São as vítimas do trauma. Os que violam, vão na escola. Ao invés de se preocupar com a aula, está olhando a colega. Está a ver? São essas crianças que não têm capacidade de estar em uma casa onde eles têm um quarto para dormir. É miséria em todo canto. Assistem o pai e a mãe a fazer aquelas coisas. Então sai dali também. Leva isso onde vai. Portanto, o que se tira dali é muita dor. Eu já tive aqui as lágrimas duas vezes nas redes sociais. As pessoas não compreendem. Por quê? Porque as pessoas acham que quem está aqui, está aqui por dinheiro. Não sabem que quem está aqui, está aqui por um sentimento de pai. De filho de uma pátria. De homem que quer crescer na vida. Aquilo que eu vi ali, mano. Me deu certeza de que tive a atitude mais certa em sair da angola, mano. Pai, às vezes duvido. Não será que deviam bater na pátria, mano. Você vê aquilo, quer dizer, as certezas vêm em granelho. Senhor, fica. Estás bem aí. Cuidado. Essas tuas conversas de ir. Fica aqui. Tá vendo? Tchau, tchau.